É o gelado, é o robinho, tá dando muito avançado Então vem, então vem, vem só Você ali no beat é o crime Comigo é pouco papo, quando mando pleito E gosto mesmo do que eu faço, tu sentando numa cena Ela gosta de coisas novas, sentando, fumando Canquilombrada, tu é melhor Calor, me excitando Bebezinha, vem sentar no cacete do melê Se o médico fosse com talento, choque a gente vai ser percebendo Bate, maltrata, essa puta safada Quero jantar da filete na cacete Bate, 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 bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bata, cacete Cacete, 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 cacete Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, bata, cacete Bate, 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 bata Tá gostado em coisas novas, sentando, fumando, craquilombrada, tu é melhor do que o calor me excitado Bebezinha vem sentar no cacete do milenário Se o médico fosse com um talento, show o fervente vai ser pesquisando Pode-me atranto essa puta safada, quero jantar da filete na cara Tu sento, 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 sento Não adianta copiar não, mano, não adianta copiar Quem tá aguentando com ele não, tem ele no beat, é o gelado na batida Tchau, tchau, tchau